Música A saúde da cidade está triste, porque se for depender de um posto de saúde para te tratar, tu sofre. Vai às 5 horas da manhã para tirar a ficha, esgotou a ficha, volta outro dia. Faz 4 anos que eu estou esperando o geliatra, aquele dos ossos, faz 4 anos. Pela saúde, se nós depender da prefeitura ali, nós estamos ralados. Nós precisamos de saúde pública de verdade em Porto Alegre. Que a nossa população tenha acesso à saúde preventiva, para garantir que os nossos hospitais não fiquem superlotados, para garantir que o pronto atendimento 24 horas seja uma realidade em Porto Alegre, e não apenas peça publicitária na televisão. Que a população de Porto Alegre, em pleno ano de 2012, não se veja obrigada a madrugar nas filas, nos postos de saúde, para disputar uma consulta médica. Bom, meu voto vai ser para ela. A mulher é que faz, olha a Dilma aí, ó. Como ela está entrando agora, tem poder, tem força, é jovem, conhece a cidade, ela pode fazer essas melhorias aí que a gente precisa, né? E aí